Palavras diárias de Deus Há um desvio na busca das pessoas hoje em dia. Elas apenas buscam amar a Deus e satisfazer a Deus, mas elas não possuem qualquer conhecimento de Deus e têm negligenciado dentro delas o esclarecimento e iluminação do Espírito Santo. Elas não têm o fundamento do conhecimento verdadeiro de Deus. Dessa maneira, elas perdem entusiasmo à medida que sua experiência progride. Todos aqueles que buscam ter conhecimento verdadeiro de Deus, embora não estarem em bons estados no passado e terem tendido para a negatividade e fraqueza e frequentemente terem derramado lágrimas, terem caído em desânimo e ficado desapontadas e terem perdido a esperança, agora, à medida que elas ganham mais experiência, seu estado melhora. Após uma experiência de serem tratadas e quebrantadas e terem passado por uma rodada de provação e refinamento, elas fizeram um grande progresso. Os estados negativos são reduzidos e houve alguma mudança em seu caráter de vida. Na medida em que passam por mais provações, seu coração começa a amar a Deus. Há uma regra para o aperfeiçoamento das pessoas por Deus, a qual é que Ele esclarece você, utilizando uma parte desejável de você, para que você tenha uma senda para praticar e possa se afastar de todos os estados negativos, ajudando o seu espírito a alcançar libertação e tornando-o mais capaz de amar a Deus. Desse modo, você é capaz de se livrar do caráter corrupto de Satanás. Você é simples e aberto, disposto a se conhecer e a colocar a verdade em prática. Deus certamente abençoará você. Assim, quando você está fraco e negativo, Ele o ilumina em dobro, ajudando-o a se conhecer ainda mais, a estar mais disposto a se arrepender e a ser mais capaz de praticar as coisas que você deve praticar. Somente desse modo, o seu coração pode estar em paz e calmo. Uma pessoa que normalmente presta atenção em conhecer Deus, que presta atenção em conhecer a si mesmo, que presta atenção em sua própria prática, será capaz de frequentemente receber a obra de Deus, como também sua orientação e esclarecimento. Mesmo que tal pessoa possa estar num estado negativo, ela é capaz de reverter as coisas imediatamente, seja devido à ação da consciência ou ao esclarecimento da palavra de Deus. A mudança de caráter de uma pessoa é sempre obtida quando ela conhece o seu próprio estado atual e o caráter e a obra de Deus. Uma pessoa que está disposta a conhecer a si mesma e a se abrir, será capaz de cumprir a verdade. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que é leal a Deus e uma pessoa que é leal a Deus possui entendimento de Deus, seja esse entendimento profundo ou superficial, escasso ou abundante. Isso é a justiça de Deus e há algo que as pessoas alcançam, é o seu próprio lucro. Uma pessoa que possui conhecimento de Deus é aquela que possui uma base, que tem visão. Esse tipo de pessoa está seguro sobre a carne de Deus, está seguro sobre a palavra de Deus e sobre a obra de Deus. Independentemente de como Deus opere ou fale ou de como outras pessoas causem distúrbio, ele consegue ficar firme e dar testemunho de Deus. Quanto mais uma pessoa é desse jeito, mais ela pode cumprir a verdade que ela entende, porque ela está sempre praticando a palavra de Deus. Ela obtém mais entendimento de Deus e possui a determinação de dar testemunho de Deus para sempre. Legenda por Sônia Ruberti